Bom, como prometido, vim aqui em primeira mão no meu canal me dar grande notícia. A minha próxima luta será nos 205. Eu acho que eu fiz a minha parte no 185 e agora eu me sinto muito bem para subir. Como eu falei para vocês, quando eu me sentisse bem, eu iria subir. E ia ser algo natural e eu achei que é algo natural. Meu próximo adversário não posso falar ainda, mas fiquem ligados que eu sempre vou estar aqui deixando vocês por dentro de tudo. Mas também quero deixá-lo claro, essa categoria de 185, eu sempre bati o meu peso, muitas pessoas me questionaram, mas eu sempre fui ali e fiz a minha obrigação. Mas agora chegou o grande momento de eu subir de categoria, vai ser melhor para mim. Eu acho que vocês vão ficar muito felizes com essa notícia e eu espero receber todo o apoio de vocês, porque para mim vai ser muito importante o apoio de todos vocês. Vocês veem aí as provocações do Adesanya, pós-luta. Adesanya, pós-luta, ele leva essa vitória como se tivesse 3 a 1 para ele. E não é bem assim, mas eu até entendo, eu tento entender a alegria dele, né? O sonho dele é ganhar uma vez de mim, ele conseguiu. Mas se eu ficar nessa categoria, eu consigo lutar com ele imediato. Vamos ver como ele se comporta. Mais. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma